Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Rapaz, que saudade dessa casa dos vovôs do Brasil. E eu tô com essa câmera agora, que é novidade, hein? Essa câmera é novidade. E ó, dá uma olhada na resolução disso. Não sei se vocês vão conseguir observar, eu tô sem o estabilizador. Eu estou sem o estabilizador, eu tô filmando na mão. Mas mesmo assim, mesmo assim, ela dá uma estabilizada, ó. Olha a nitidez dela. Oi, beleza! Saudade? Chegando. Eu não posso se aproximar da senhora. Não pode, querida. Não, não pode, vó, infelizmente não pode. Mas mesmo assim, não adianta, não posso. Eu tenho que ficar de máscara também. Não adianta, vó, eu sei que tá tudo bem. Tá bom, tá bom. Eu nem vou entrar, na verdade. Como? Nem vou entrar. O meu escarno? Chegou na minha porta e ficou mal. Ô, vó, não é. Ô, vó, ô, vó. Meu amor, gente, não é assim. Tá, você tem diabetes, não tem? Eu tenho. Você é idosa, não é? Ô, vó, não tá? E se eu peguei? O que que tem? Ô, vó, não é. O que que tem, vó? Mas, filho, ninguém escapa do que tá destinado pra ele. Eu sei, vó, mas não é assim. Ninguém escapa. Eu confio muito mais em Deus do que qualquer outra coisa. Mas não é por isso que eu vou me jogar da ponte, pra ficar testando a vontade de Deus. Oxi. Não, não vai te jogar da ponte, mas o que que tem que entrar aqui? Não precisa me abraçar, não precisa preparar uma linha. Querer te abraçar, eu quero te beijar, tudo mais. Eu não vou, ué. Ó, então eu tenho que ver um pastel, tá? Nossa. Você vai fazer mais pastel hoje? Hã? Você vai fazer mais pastel hoje? Eu vou fazer. Hoje? De tarde. Ah, de tarde. É, agora não vem. Ah, tá. Não quer? Não, não quer. Agora não quer, não. Acabei de acordar. Ah, é? E o vô? Tá dormindo? Tá, já foi de tarde. Já comeu? Já comeu, já foi de tarde. Ele não foi na missa, não, né? Não. Não, eu nem mesmo. Deixa eu sentar, porque eu não tô pensando. Vamos pegar ele de surpresa ali. Ai. É, tá vendo? Imagina você... Você tá bem, né? Imagina você com Covid. Cansada. Tudo dolorida. Não quer nem sair da cama. Imagina. Rapaz, Dona Elza. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô aqui, né? Olha como é que eu caio se tá. Tadá. E não vou tocar em nada, meu. Ele tá positivo, viu, gente? Mas ele tá bem. Tá sem sintomas. Tá igual eu. Tá igual meu pai, minha mãe. Eu vou tocar nele, mas eu não vou tocar com a minha mão. Ô, vó, tem álcool gel aí? Eu acabei de passar álcool gel lá em casa. Ai, gente. É só dar uma... Quer ver? É só dar uma... Ai, logo isso tudo vai passar e vai voltar ao normal, viu, vó? Se Deus quiser, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Olha o bolão que você fez. Eu vou levar esse bolo inteiro pra casa, né? Tá passando fome lá, trancado. Dá aqui um galinho pra cutucar o vovô. Né, tá passando fome lá. Eu sei que um bolo desse aí... Rapaz, Né, tá tudo trancado. Não tem nem mistura pra comer mais. Só arroz e feijão. Só no ouvidinho, assim, ó. Só pra achar que é o mosquitinho. Mas aí eu já vou estar de frente e ele já vai ver que é eu. Ah, brincadeirinha com o vovôzinho. Pra ele acordar. Ó, um boidinho. Opa! Senta aí. Tudo bem? Eu não vou sentar, não. Caiu, melhorou bem. Eu não tenho nada. Não tenho nada. É? Mas não é... Fez o teste? Eu fiz o teste na terça-feira. Ah, se falando que isso aí eu não entendo nada. É, eu sei. Sem aparelho ainda. É. Complicou. Mas tá bom. Já melhorou bem, né? É, tô bom. Eu queria te dar um abraço, mas eu não posso. E o vovô? O vovô, tá bem? O vovô, tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Não doeu nada desde ontem. Ontem não deu, eu o dia inteiro. Hoje não doeu nada o dia inteiro. Até agora não doeu nada. É? Tá tudo bom. Que bom, vovô. Você tá sentindo resfriado? Você tá com gripe? Você tá com gripe? Não tá entendendo nada. Não tá. Sem aparelho, eu com essa máscara. Não tá. Ó, ele não tem nada. É. Tá gemendo que nem uma vaca quando vai dar cria. O que que seria isso? É, o que que seria isso? Eu falo pra ele, o que que você tem? Você tá com dor, o que que você tem? Ah, uma dorzinha aqui. Mas pouca coisa. E precisa gemer pipoca doce. O ouvido da gente fica... Ah, eu não posso. Ah, eu vou sentar. Vai mais pra lá, então. Olha, Caio. Você me deixou com medo, viu? Ô, vovô. Mãe, não é pra ficar com medo. Não me deixou ir na missa hoje. Diz que eu tava infetado. De ver. Amém, viu? Alésio, deixa eu explicar mais. Ah, você não contou pra ele, gente. Não contou pra ele. Fez o exame lá, não fez? Junto comigo, aqui. A Marina, no João, não fez aqui. A moça não foi lá no carro enfiar uma coisinha no nariz da gente? Não foi? Outro dia. Fala harto a isso. Ô, vovô, eu vou falar um negócio pra senhora. O vovô deu positivo, não deu? A senhora deu negativo, não deu? Mas a gente tá positivo também. Mas então, aí o vovô tá sem máscara, o Cê tá sem máscara. Mas eu vou ficar aqui dentro de casa com máscara, eu não aguento. Eu não aguento. Mãe, vovô, você tem que se cuidar, vó. Meu Deus do céu, eu já te falei que é do homem, o bicho não come. Ai, meu Deus. O que eu tiver que passar, ele não vai passar. O que ele tiver que passar, eu não vou passar. E nem você vai passar. Tá, põe isso na tua cabeça. Eu sou assim. Eu sei que Deus tá sempre no comando. Não, vó, mas não é assim. Ele sabe o que faz. Ai, gente, mas não é, não é, vó. O que você acha que eu vou ficar aqui dentro de casa com esse treco na cara, eu morro. Aí eu morro de extinção. Fala pro vovô lá, o que aconteceu? Ah, não vou falar mais nada, não. Ô, vovô, vamos pôr o aparelho? Pera, né, gente? O aparelho. Pera aí, pera aí. Vamos pôr o aparelho. Depois a gente fica dormindo em cima do aparelho. Não, só pra gente conversar um pouquinho. Eita, mas o vô sem aparelho não escuta. Com a máscara na cara, então, meu Deus do céu. O homem tá surdo 100%. Tô, vó, pega você. E as crianças lá, cara? É, mãe, gente, vocês... Ó, ó, gente, vocês entendem isso? Minha avó deu negativo, meu avô deu positivo. Minha avó vive com o meu avô aqui, cara. Ela precisa chamar ele pra acordar, pra comer, pra beber. Ele não tá espirrando, ele não tá com tosse, ele não tá com nada. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Olha o que é o azul. Esse de lado aqui, vó, esse lado aqui, ó. Isso. Não, vó, ó. Aí, ó, você ergue a orelha dele, puxa essa pontinha. Isso. Enfia agora. Isso. Não, vó, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Isso, isso. Como se fosse um anzol. Isso mesmo. Não, vó, não, não faz assim, você tá machucando ele agora. Não, enfiou errado ali, ó. O saco ganhando. Aí, tá bom. É, ó, vó, é igual se fosse um anzol. É de baixo pra cima, assim, ó. Vamos ver. Vou tentar. Olha lá, ergue a orelha. Ergue a orelha. Isso. Aí, vó. Isso. Devagarzinho. Boa, vó. Agora puxa a orelha pra baixo e aperta. Não, não essa. Isso. Aperta pra baixo. Não, vó. Não é pra ficar puxando. Para, não pode relar em mim. Para, vó. Não pode. É estranho isso, sabe? Não, mas, ó... Não dá pra entender nada. Mas vou fazer o quê? Eu tenho que cuidar, velho. O meu avô, é que vocês têm muita preocupação com as coisas. A vida não é assim, não, meus anjos. Vó. Você tá andando aí pra rua? Você não sabe quem tá contaminado e quem não tá? Não. Sim. Sim. O exemplo é vocês dois. O vô positivo, a vô negativo. Aí, ó. Tossiu. Tá contaminada. Ah, mas eu tô tossindo sempre. Mas é assim que funciona agora. Deu uma tossinha, deu um espirro, tá contaminado, entendeu? Ó, lembra de tirar de lá antes, porque ontem me deitou e dormiu, que não sei o que, em cima do aparelho. Bateria do carro já tava fraca, né? Não sei, vô. Ah, eu acho que tá. Porque se você não andava, você não ficava. Ficou ontem cedo que eu liguei ele pra ver se funcionava, né? Mas nem sinal deu a bateria. Nem sinal. Nada, 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 nada. Mas ela já não tava boa. Porque o carro aí parado, vai ficar descarregando tudo. Precisa ligar. E eu tinha que ligar. Mas nem que eu ligasse antes de ontem, não ia funcionar. Já não ia funcionar. E agora ontem eu peguei e falei, ah, não, eu vou ligar. Liguei de manhã cedo, era oito horas. A hora que eu liguei, mas não deu sinal de nada, 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 nada. Agora precisa ou dar uma mamadeira nele, ou então pôr a bateria pra carregar. Porque senão você não sai dali, não. É. Deixa eu falar pra você. Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Olha que bom. Mesmo com a máscara? Hã? Mesmo com a máscara? Você está me ouvindo? Eu sei, mas baixa a mão. Não posso. Está me ouvindo? Tô. Tá bom. Eu vou falar devagar. Preste atenção no som. Preste atenção. Eu vou falar devagar. Essa nova gripe, essa nova gripe, ela está se espalhando muito rápido. Ela se espalha, espalha muito rápido. Escutou? Não entendi nada. Não, né? Vamos lá, devagarzinho de novo, ó. Vira aqui. Deixa eu ver como está o aparelho aqui. Esse aqui está bom. Esse aqui está errado, ó. Aí, aperta ele agora. Isso. Encaixa ele. Isso. Agora encaixou. Vai. Vamos lá. Fica vendo o som. Essa nova gripe, se espalha muito rápido. Entendeu? Quando será da gripe? A gripe, a gripe, ela se espalha muito rápido. Sim. Rápido. Eu dei positivo. Eu dei positivo. Sem ter mais ou menos nenhum tipo de sintoma grave. Nada. Eu não entendi nada que você falou. É. Com essa focinheira é difícil. Eu vou fazer assim. Eu vou me afastar na janela e vou falar com você. Porque você também deu positivo. Então, basicamente, está tudo positivo. Deixa eu fechar a porca aqui. Essa nova gripe, ela se espalha muito rápido. Certo? A avó, outro dia, fez o teste. Sexta-feira, você e a avó foram lá com meu pai e com a minha mãe fazer o teste. Certo? Meu pai, minha mãe, o vô, deu positivo. Vocês deu positivo. E a avó deu negativo. Mas vocês não têm sintoma nenhum. Ou você tem sintoma? Você está resfriado? Ah, um pouquinho eu estou. Está resfriado? É. Como é que você está se sentindo? Assim, eu estou espirrando. Ah, é? É, tem uma tossinha aqui na garganta. Ah, então você está com sintomas. Não, mas com sintoma eu estou, sim. Bom, isso é bom saber. Que legal. Então, e como é que está? Desde quando você está espirrando? Ah, faz uns par de dias já que eu estou espirrando. É. E está muito forte ou não? Não. Está bem tranquilo. É, médio. Então, o meu pai, a minha mãe, não tem sintoma nenhum. Não está espirrando, não tem dor de garganta, não tem nada. E está positivo. A avó, a avó, ela vive com você. Ela vive aqui com você, sem máscara, sem nada. E deu negativo. Vai entender. O bom é que a gente tomou as vacinas. Não tomou as vacinas? Eu não tomei. O ano passado, vô. Ah, ano passado. Você tomou três doses. As vacinas. Tomou três doses. O bom é que agora, quando pega essa gripe, porque tomou a vacina, ela vem com sintoma mais leve. Então, assim, é uma coisa normal agora. Não é mais aquele negócio lá atrás. Que pegou, vai ser internado, e vai para o hospital, e vai ficar ruim. Acabou isso. Todo mundo está pegando agora. Todo mundo está pegando. E muitas pessoas pegam e não sabem que pegou. Por quê? Porque espirra um pouquinho, acha que é só uma gripezinha. E realmente, ela não vem com toda aquela força que ela veio no começo. Ou não tem nem sintoma. O caso do meu pai, da minha mãe ali, que teve praticamente sintoma zero. E eles estão também. Não dá para entender agora. Agora está meio complicado de entender o que está acontecendo. Mas, graças a Deus, são sintomas muito leves. Então, o vô deu positivo, certo? Então, o vô tem que esperar agora dez dias sem sair para a rua. Não pode. Não pode. Dez dias. E todo mundo que tiver contato com você, todo mundo, você tem que estar de máscara. Porque você pode passar para outra pessoa. Entende? Então, tem que se cuidar agora. Mas, graças a Deus, não tem sintoma nenhum. Eu estou bem. Eu estou bem desde quarta-feira, que eu estou bom. Não senti basicamente nada. A não ser uma irritaçãozinha na garganta. Eu espirrei um pouco na segunda e na terça. Espirrei umas espirradinhas, mas não foi aquela coisa que você vê que era aquela gripe. Aquele negócio forte. Você vê que foi espirrou. E passou. Então, é muito estranho, sabe? Você saber o que está acontecendo de fato. Mas, tem que se cuidar, tá bom? Tem que se cuidar. E hoje eu vim aqui para a avó, para conversar com o vô sobre isso. Para você não ficar com medo. Não fica com medo. Porque lá em casa está todo mundo positivo. Todo mundo bem. Mas, não pode sair para a rua. Eu, já deu meus dias já de confinamento. Eu já posso voltar a sair. Só que eu não vou sair. A não ser vir aqui na avó. Eu não vou ficar para a rua. Eu vou vir aqui na avó. Essa semana, agora. Essa semana, eu vou fazer o teste novamente. Eu dando negativo. Meu teste dando negativo. Aí sim. Aí sim eu volto às atividades normais. Mas, sem ter o teste dado negativo. Eu não vou voltar às atividades normais. Só que vir aqui na avó, eu posso. Porque o vô deu positivo. A avó deu negativo. Só que, com certeza, o vírus não tinha desenvolvido nela ainda. Mas, amanhã, se for fazer o teste na avó, possivelmente vai dar positivo. Porque ela está tendo contato com você o tempo todo. Teve contato com a gente o tempo todo. Então, é algo de organismo. O organismo dela demorou um pouco mais para desenvolver. Mas, é assim. É super tranquilo. É igual o vô está se sentindo. Não sente dor de nada. O corpo está bom. Nada, nada, nada. Tudo bem, não está? Está tudo tranquilo? É isso aí. Então, fica tranquilo. Fique em paz. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar preocupado. Que vai dar tudo certo. Está bom? Está bom. Beleza, então. Vamos lá, então? Vamos levantar dessa cama? Hã? Quer deitar? Você vai ficar deitado aí? Não, você vai na sala? Eu vou na cozinha aqui. Vamos lá. Nossa, 20 minutos de vídeo, gente. Rapaz do céu, chega. Eu vou parar um pouquinho aqui para vocês. Olha só, 20 minutos de vídeo. E vou postar esse vídeo para vocês verem a qualidade desse vídeo, da câmera tudo. Deixa eu já pôr a focineira de novo aqui. Beber água, dona Elza. Para ficar bebendo suco, essas coisas não. Bebe água. Médico, você. Estou brincando. Quer? Quer? Não? É, gente. Eu preciso arrumar os remédios do vô. Que está aqui. Até hoje de manhã, né, vô? Ah, não. Domingo de manhã. Não, até segunda é o almoço, ó. Ele já tomou o almoço? Já. Beleza, eu vou arrumar tudo agora aqui, ó. Tá. Deixar tudo certinho. Essa semana aí, né, já desenvolver. E é isso, gente. Graças a Deus. Posso cortar o bolo com a mamadeira? Você levar? Oxe, Maria. Você não quer tirar uns pedaços para deixar aqui? Eu já levo essa forma inteira? Aí depois fica as duas formas lá, porque a outra está lá também. Ah, está lá. Ai, meu. A mãe já levou com aquele bolo outro dia dele. Então, eu não sabia. Já era assim, eu trouxe o pano para você agora. Às vezes a gente precisa para tudo lá. Ai, ai, ai. Tá bom, não. Eu já trago, já. Ô, vô. Você tá triste? Você tá triste ou não? Tá o quê? Você tá triste? Não. Não, tá de boa, né? Você entendeu o que eu te falei, né? Você entendeu, né? Então, fica em paz. Daqui cinco dias aqui, ó. Tá tudo normal de novo. Deus quiser. Sabe, ó. Nós está bem. Nós está bem. Nós temos que dar graças a Deus que nós está bem, né? Isso aí, vô. Cara, que câmera maravilhosa. Que câmera boa. Olha a qualidade de vídeo dessa câmera. Tá vendo? Eu mexo rápido, ó. E ela é bem estável, sabe? Gente, eu acho que vocês vão adorar o vídeo. E eu tô filmando na mão. Eu não tô filmando no tripé, viu? Eu não tô filmando no tripé. Queria agradecer mais uma vez o pessoal que mandou. Se super presente para nós aí. Para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por gostar tanto da nossa família. Gostar tanto do meu trabalho aqui com meus avós. Deus abençoe.